Chefes de Estado de todo o mundo usaram as redes sociais no dia de hoje, depois do anúncio da vitória de Joe Biden e Kamala Harris. Veio do Reino Unido a primeira manifestação de um governante europeu. A América é o nosso aliado mais importante e espero ansiosamente para trabalharmos juntos. Essas foram as palavras do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Com o Reino Unido fora da União Europeia, a parceria entre os dois países ganha ainda mais importância. O parabéns do presidente francês, Emmanuel Macron, foi com a frase, vamos trabalhar juntos. Já o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, falou que o país está pronto para colaborar com os Estados Unidos e fazer frente aos desafios globais. A chanceler Angela Merkel, primeira mulher a ocupar a liderança da Alemanha, parabenizou Kamala Harris e completou que está ansiosa pela futura cooperação com Joe Biden. O primeiro-ministro aqui de Portugal também deu os parabéns ao presidente eleito. António Costa disse que espera trabalhar com Joe Biden e citou a pasta climática como um dos pontos importantes a ser tratado entre os dois países. Líderes europeus acreditam que a nova política americana pode colocar os Estados Unidos de volta ao Acordo de Paris. O governo americano deixou o Tratado do Clima oficialmente esta semana. Do Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau felicitou o presidente e a vice. Na América Latina, o presidente argentino Alberto Fernandes citou a grande participação dos americanos na votação. Da Colômbia, Ivan Duque desejou sucesso ao novo governo.